Frente a frente com o governador José Ivo Sartori. Impeachment da presidente Dilma Rousseff, está em discussão isso, o senhor é a favor ou contra? Eu sou daqueles que pensam que não é por atitude política momentânea ou ocasional. Se tiver alguma coisa que recora a questão que justifique a improbidade, aí tem que ter curso e ter normalidade no processo. Não existe isso ainda. Pelo que está posto no processo, mesmo que as pessoas sejam de alta respeitabilidade jurídica e constitucional, acho que até o momento não existe. Isso tem que aparecer alguma coisa muito mais concreta e mais objetiva para dar curso a esta situação. Frente a frente, domingo, 11 da noite.